E aí O que é que tem Você é quem falou que a paixão Acabou que eu me lembro Eu não sou de mim Eu vim pra mim, eu tomo toda a chuva Sair pra namorar Você é quem falou que a paixão Acabou que eu me lembro Eu não sou de mim Eu vim pra mim, eu tomo toda a chuva Sair pra namorar Você é quem falou que a paixão Acabou que eu me lembro Eu não sou de mim Eu vim pra mim, eu tomo toda a chuva Sair pra namorar O que é que tem Você é quem falou que a paixão Acabou que eu me lembro Eu não sou de mim Eu não sou de mim Eu pensava que eu era sem paixão De uma voz que logo vem fim Eu te falei Eu bem eu te falei Só você tomas assim Você me lembra as mãos Só que você me era acostumada A ligar com o outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída E foi só se lembra a melhor saída Não vou te sentir a�iada Só de mim é que vai Ele tem um prappar Não venha me perguntar Não venha me perguntar Paixão Fique